Vamos começar a gravar agora. Tudo bem, amigo? Dá um oi aqui pra câmera. Dá um oi pra galera do YouTube. Dá um oi, dá um oi pra galera do YouTube. Tá gravando? Tá gravando. Já chegando lá, deu mais um dia. De novo atrapalhando a live. Eu aqui te chamando pra dar um beijo. Não, fica na paz. Hello, Brasil brasileiro! Como é que vocês estão? Olha quem estão finally back! Gente, bom, o ano tá acabando. Esse é o último vídeo do ano de 2021. Que é o ano em que esse canal maravilhoso foi fundado. E eu percebi que eu devia vir aqui conversar com vocês. E falar um pouquinho sobre todas essas mudanças que ocorreram na minha vida. Durante o ano de 2021. Claro, já fiz alguns vídeos contando a minha história. Mas eu quero trazer novos pontos. Mudanças na forma de pensar. Com o que? Quero dividir tudo isso com vocês. Fazendo uma coisa que eu amo. E que eu nunca trouxe aqui pro canal. Que é abrindo recebidos. Eu tô com pencas recebidos. Vocês vão ver algumas cenas aí depois. Da quantidade de recebidos que tem. Enquanto eu tô mostrando esses recebidos. Eu quero falar um pouquinho sobre o meu ano. Mostrar tudo e aproveitar. Que hoje é um dia que eu vou receber alguns amigos aqui em casa. Vai ter um almoço de final de ano. Que vai ser super incrível. E... Bora lá, né? Mas antes do vídeo começar. Eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho. Já manda o vídeo pra aquelas suas amiguinhas e pros seus amiguinhos. Que gostam muito de ver esse tipo de conteúdo aqui no YouTube. E ó... Bora pro vídeo. Socorro meu Brasil. 2021 foi um ano e tanto, né gente? Mas olha, com fé eu tenho certeza que o ano de 2022 vai vir aí ó... Muito melhor e com muita coisa boa. E pra começar, né? Bom, já vou começar aqui com um recebidão maravilhoso de dona Amistel. Que me mandou. I am orgulho. I am Amistel. Bom, isso daqui eu não preciso nem falar, né? O tanto de campanhas incríveis que eu pude fazer. Eu acho que vai acabar sendo uma coisa não tão cronológica. As coisas que eu vou mostrar aqui. As formas com as quais eu vou falar. Mas uma coisa que, por exemplo, esse recebido de Amistel me lembra. Que olha essa chinela, gente. Que linda. Chinela não que a Vaiana gosta que chama de sandália. Aleca. Aqui a gente fala sobre orgulho. E um dos meus maiores orgulhos desse ano foi ter participado da Parada. Ter sido apresentadora da Parada junto com a galera da Dia Estúdio. Vocês estão vendo aí imagens dos meus looks belíssimos. Vocês estão vendo cenas da minha apresentação. E eu fiquei tão feliz. E eu me senti tão honrada de poder fazer algo que move a minha comunidade, sabe? Pra mim foi incrível poder ter sido apresentadora da Parada. Gente, um boné luxo, socorro. Não vai caber nem que eu tô com o meu cabelo natural, mas ó. Eu amo. Então quando a gente fala sobre orgulho, sobre estar orgulhosa de ser quem é. É muito, muito, muito gratificante pra mim. Sabe? Pra além disso, existem trabalhos que ainda nem saíram, né? Que foram feitos. E que eles também são trabalhos que são aonde eu falo muito sobre todo esse orgulho. Sobre toda essa forma de ser, né? Sobre a nossa vivência, a nossa existência e a nossa resistência. Esse recebido aqui, gente, é da Mina. Conheçam esse trabalho, que é um trabalho lindo. Que é de uma mãe e de uma filha trans. As duas juntas têm essa marca. E elas produzem peças maravilhosas. Inclusive, tô louca pra ver aqui o que eu recebi. Gente, olha esse lenço. Que maravilhoso. Que maravilhoso. Gente, tô apaixonada. Socorro, obrigada, meninas. Gente, ó, procurem essas microempreendedoras. Que é um negócio familiar incrível. Incrível, incrível, incrível. Pra além disso tudo, né? Não, olha esse trabalho lindo de quem disse Berenice. Que eles me mandaram. Que é um calendário. Já abre com quem minha mana, Lia Clark. Que é um calendário incrível de 2022. Com fotos sensacionais. Grupo Boticário tem feito coisas incríveis, assim. Coisas sensacionais. E eu pude trabalhar também com eles esse ano. Eu fiz pílulas de conhecimento antirracista. Gente, lá, Robertita. É cándalo. Uma lésbica gorda. Maravilhosa. Preta. E esse trabalho que eu fiz com eles foi pra todo o grupo. Acho que foi um dos trabalhos mais gratificantes. E que mais movem o mercado. Porque quando eu consigo falar diretamente com empresas. Isso é tão sensacional, sabe? É uma coisa que é tão incrível. E que eu sinto que eu tô mexendo diretamente com a estrutura do sistema. Mostrando que a gente precisa ter, sim, diversidade dentro do mundo corporativo. E isso foi algo que aconteceu muito pra mim esse ano, né? Eu já tinha esse projeto antes. Era algo que... Eu já tinha esse projeto antes. Era algo que já acontecia. E agora acontece mais ainda. Tá mais presente no meu dia a dia. E é realmente satisfatório. E muito gratificante. Inclusive, né? A Yemi Pablo, que lançou esse show incrível. Que foi um trabalho que eu consegui fazer também com Dona Amistel. Gente, eu adoro receber dos clientes as coisas chiques. Sabe? Aqui é uma caixa de som com luz. Tem um controle remoto. Vem o trequinho de pôr copo em cima, sabe? Pra não sujar a mesa. Gente, é escândalo. É escândalo. E é claro, né? Um convite maravilhoso que foi no dia 14 de dezembro. O lançamento desse show. Que é o Roberto Carlos das LGBTQAP Mike's, né? Porque é isso que a gente quer. O Brasil que deu certo. Socorro. E falando em representatividade. Tem uma amiga minha tão querida. Que ela tava morando em Brasília. Agora ela voltou pra São Paulo. E além de ter voltado pra São Paulo. Ela lançou o seu novo livro. Que é o Comece a Se Amar. Minha amiga Alexandra Curugel. Que tá aqui no meu coração. A gente já se encontrou recentemente. E que sempre me deu muita força. E falar sobre ela. Trazer esse livro aqui. Desse momento. É muito legal. Porque ela foi uma das pessoas que mais me inspirou. A estar onde eu estou hoje. E essa mudança de forma. Olha onde eu tô, né? A minha casa. Eu poder dividir. Gente, olha esse fundo aqui. A minha casa. É onde eu tô abrindo as portas. Pra vocês entrarem. E antes eu ainda morava com a minha mãe. Sabe? Então pra mim tudo isso é muito importante. Muito gratificante. E é um momento que eu me sinto muito feliz. De poder estar dividindo ele com vocês. E ó. Comece a se amar, hein? Com Alexandra Curugel. Ai gente, não. E ainda, olha esse recebido. Pra quem me acompanha. Em todas as vezes. Já viram que eu lancei uma publicidade incrível. Pro Star Plus. Barra Disney Plus. Com Love Victor. E aí me mandaram uma caneca. Me mandaram um jogo. Que como eles falam aqui na carta. É um jogo pra aproximar ainda mais a gente. Dos nossos amigos. E eu achei muito incrível. Porque esse é um dos últimos recebidos que eu recebi. E que hoje. Eu vou estar aqui. Juntando. Os meus amigos. Então. Isso é muito incrível. É uma coisa que a gente pode fazer. Assim como o Victor. E eu acho que quando a gente vai falar sobre. Comunidade LGBTQIA+. A gente está falando. Sobre uma unidade. Sobre novos conceitos e construções. De família. Ainda mais numa época como essa do ano. Então. É muito incrível. E gratificante. A gente. Poder ter recebido. E trabalhar com isso. E como eu já venho falando. Foi algo que. Cada vez mais. Faz parte. É algo que cada vez mais. Faz parte da minha vida. É algo que cada vez mais. Eu consigo. Mostrar. Enquanto representatividade. Verdade. E aí. Né gente. A gente entra aqui. No Skincare da Bonecocha. Quem me conhece. Né. Há mais tempo. Me segue lá no Instagram. Sabe que eu falo bastante de Skincare. Aqui no canal. Eu fiz alguns vídeos. Que são de Skincare e Fala. E eu ganhei Skincare. De uma marca. Que eu sou apaixonada. Que é a Biosense. Que é uma marca internacional. Mas que vende aqui no Brasil. Tem representação aqui no Brasil. E eles me mandaram produtos que eu amo. Esse daqui. Que é o Esqualane. Fitorretinol Serum. Assim. O meu produto preferido da marca. Eles me mandaram também. Vitamina E. Shimmer Body Oil. Que eu já vou levar. Pra passar o Natal. Com a minha mamãe. E quando a gente fala disso. E aqui me mandaram várias outras coisinhas. Que são maravilhosas. Me mandaram um Lip Balm. Eu tô muito feliz. Muito agradecida. E uma coisa. Que quando a gente fala sobre Skincare. A gente tá falando sobre autocuidado. E pra além do autocuidado. Uma coisa que mudou muito esse ano. É que eu passei pela primeira vez. A poder ter plenitude. Em ter cuidado. Com as pessoas que sempre cuidaram de mim. Como a minha mãe. Então. Isso pra mim tem sido tão gratificante. Eu hoje poder devolver pra ela. Muitas das coisas. E não é nenhuma nesse lugar. De poder proporcionar momentos e lugares pra ela. Em termos de só de devolução. Mas é em termos de troca. Porque eu acho que hoje eu consigo olhar pra ela e falar. Eu me cuido. Agora chegou um momento que você não precisa mais se preocupar com isso. E você pode cuidar de você mesma. Então. Esse daqui é um recebido. De The Body Shop. Que eu achei muito legal. Porque tá escrito. Manifeste o seu auto amor. E eu acho que pra além de manifestar o seu auto amor. Você consegue manifestar o amor por outras pessoas. E atrás tem vários lembretes. Tipo lembretes 5. Você é pura força. Lembretes 1. Você é bom o suficiente. E aí tem vários recadinhos lindos. A plenha de recebidos sensacionais. Porque esse aqui também é o que? Óleo perfumado desodorante corporal. A pinhada de grit. Que a gente ama. Vitamina E. Que é antioxidante. Um caderno oxo. Gente. Tudo muito sensacional. Quando a gente vai falar em termos de autocuidado. E um novo marketplace que tem aí de beleza. Que é a Belong B. Eles me mandaram esse perfume aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Trust your journey. Celebre o encontro com a sua verdade. Olha que incrível. Até as coisas que a gente recebe. Casam com todos esses momentos. Gente. Eu vou comer bem. Vou até. Nossa. Que delícia. Super fresh. Super gostosinho. Não amei. Que é dessa marca Amin. Inclusive né. Amei. E a marca é Amin. E quando a gente fala né. De confiar na nossa jornada. No nosso caminho. Tudo isso é muito sensacional né. Tudo isso é muito diferente. É novo. E eu acho que é até esquisito. Pra gente ser tão novo assim. Gente. Philippe's Ann Colgate. Olha o sorriso Colgate delas. Meu Brasil. Socorro. Vocês devem ter visto toda a bagunça que tá na mesa né. Pra gravação. Por causa do espelho. Mas enfim. Eu esse ano. Gente. Quando a gente fala sobre beleza. Eu acho que o sorriso que a gente tem no rosto. Tem muito a ver com isso. E esse ano eu tive a honra de ser embaixadora. Da Colgate. Então eu ganhei essa luminária. Que além de ser uma luminária. É uma caixinha de som. A galera gosta de caixa de som né menina. Vem várias. Ó. E o drag. Veio essa caixinha de som luminária. E pra além disso. Veio uma escova elétrica. Da dona Colgate. Gente. Eu amo né. Porque é cuidar do nosso sorriso. E Colgate é uma marca internacionalmente famosa por isso né. Por você ter o famoso sorriso Colgate. Então eu me sinto tão feliz com isso. De poder ser uma das representantes. De ter sido né. Uma das representantes no Brasil. Desse tão famoso e aclamado sorriso Colgate. Que diz muito né. Diz muito. Quando a gente consegue estar nesse lugar. Tive esse recebido aqui ó. De quintal. Tive esse recebido de quintal. Cosmetics. É gata. Quintal Cosmetics e Beleza na Web. Socorro. Que é uma marca pra qual eu também faço alguns trabalhos. E aí eles me mandaram aqui um babado. Que eu não faço ideia de como que abre. Talvez eu esteja destruindo a caixa. Mas é sobre. Esfoliante labial. E uma seiva reparadora para os lábios. Amei. Amei galera da quintal. Né. E tudo sempre voltado o que? Pra boquinha da boneca né. Pra boquinha dela estar em dia. Amei gente. Sensacional. Até porque eu trabalhei muito com a minha voz. Né. Então poder ter a minha voz ouvida. É sensacional. É incrível. E é claro gente. Fóreo. Que não poderia estar de fora. Fóreo é uma marca que tá sempre do meu lado. E aí eles me mandaram uma apresentação da Madame Bruna. Falando sobre o Signos em 2022. Vou até dar uma lidinha aqui no meu de Sagitário. Vamos ver o que vem aí. Rotina? Tô fora. Pego minha bicicleta e vou embora. Você é livre pra definir um caminho novo a cada dia. Explorar novos lugares. Pessoas e qualquer coisa que te traga crescimento e liberdade. Contribuem muito para o seu bem estar. Então coloque o super portátil Luna Mini 3 na bolsa. E vai galopar por aí. Gente não. E é incrível porque normalmente. A esponja eletrônica da Fóreo que eu levo é a Luna Mini 3. Sempre uma amarela que eu tenho. E eu amei que eu ganhei um sabonete novo de Dona Fóreo. Que o meu já tinha acabado. E esse microfone é realmente sensacional. Deixa a pele hidratada. Belíssima. Grátis. Ai gente. Esse daqui é um recebido de Dr. Jones. Dr. Jones. Que é uma marca de Presto Barba. Eles me mandaram essa necessaire que é linda. E para além disso. Me mandaram essas linhas que foram lançadas no mês de novembro. Olha só. Com recarregadores. Que? Ai é lâmina de Presto Barba que chama. Gente. Minto. Me corrigiram aqui. Pode deixar ainda na editora. Não é Presto Barba. É lâmina de Varbiar. Que é um nome. É igual quando a gente fala bombril e palha de aço. Todas as palhas de aço. O lã é bombril. No caso não. É palha de aço. Então eles me mandaram lâmina de Barbiar. Que eu ainda não testei. Mas parecem ser incríveis. Nossa. Chique. 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 E isso é uma coisa também que eu fui me desprendendo com o tempo. Eu tinha uma pira muito grande. Por exemplo. De ser uma pessoa trans. E ter barba. Não vou mentir para vocês que eu ainda tenho. Por exemplo. Interesse. E que é algo que pode anotar aí. Seria uma meta para 2022. Quem sabe. Fazer um bom laser aí. Na minha barba. Who knows. Mas até lá. Hoje em dia é uma coisa. Que apesar de eu ainda querer fazer. Me preocupa muito menos. Né. Eu já tive uma preocupação. Muito maior que com isso. E fazendo vídeos aqui. Aonde a gente tem uma liberdade. Falas muito. Sobre liberdade corporal. A gente começa a entender. Como isso é uma coisa que interfere. De diversas formas. E como a gente ainda tem alguns preconceitos. Que são de certa forma até que bobos. Justificáveis pela nossa sociedade. Mas a gente está sempre ali o tempo todo. Falando sobre como não ter esses preconceitos. E a gente ainda tem. E aí isso leva a gente diretamente para esse novo recebido. Que foi uma campanha incrível. Que eu participei com a Dona Avon. Que é do Mês Violeta. Que é um mês. Esse daqui. É um planner de saúde. Mês Violeta. Olha essas artes. Que maravilhosas. Que tem. Por que? Aqui a gente está falando sobre a saúde da pessoa trans. Porque a gente fala muito sobre o Outubro Rosa e o Novembro Azul. Mas a gente se vê. A gente enquanto corpos trans. Nos vemos representados. Então isso é uma coisa que não acontece. E esse statement lançado pela Avon. Eu tive a honra de poder fazer parte. Que seria um mês que começaria no dia 15 de outubro. E vai até o dia 15 de novembro. Para corpos que são trans. Gente. É incrível. Foi uma honra. Poder fazer parte de algo tão grandioso. E mais uma vez. Tão importante. Para a minha comunidade. Para a nossa comunidade. É algo em que a gente fala sobre respeito. Né? Isso é muito incrível. E respeito com saúde. Então é sensacional. E aí gente. A gente entra em make-up. Isso daqui para mim é uma história tão grande. Ter recebido de Dona Clinique. Clinique que é uma das marcas nascidas dentro do grupo Estelauder. Né? Então Clinique é muito famosa pelo seu skin care. E também pela sua maquiagem. Por ter uma maquiagem de alto nível. Porque ela tem skin care. Então eu ganhei um corretivo. E uma base. Que eu estou louca para testar. Que são bases dessa coisinha mais. Mais fresh. Mais young. Que deixa aquele ar mais. De glow. Sério gente. Para mim é sempre muito prazeroso. Receber esse tipo de recebido. E ainda mais né? Quando vem com cartinha escrita. A mão. Isso aqui é um cuidado. Que as marcas tem para poucas pessoas. Essa já é uma marca. Que envia recebidos para poucas pessoas. Inclusive bota aí nos comentários. Vocês querem me ver. Ó. Eu tenho até uma esponja. Vocês querem me ver fazendo mais vídeos de maquiagem? Eu tenho um vídeo de maquiagem sensacional. Já planejado. Mas eu quero saber se vocês querem ver. Ai ai ai. E mais uma vez. A gente volta para a nossa comunidade. Com essa linha de Viva Glam. Aqui está só o batom vermelho. Mas eles também tem um batom amarelo. E um batom azul. Nessa coleção. Eles me mandaram o azul e o vermelho. E eu comprei o amarelo. E o que é mais incrível. É que a linha Viva Glam. Ela existe há muitos anos. E ela é uma linha que. reverte 100% do seu lucro para comunidades e para grupos que ajudam pessoas com HIV e AIDS durante a vida. E isso sempre voltado para cada micro comunidade aonde a maqui está inserida. Então isso gente é sensacional. Bom. Esse daqui é um recebido sensacional. De dona L'Oreal Paris. Aonde existe um batom. Que ele é mate confortável. E aonde é um statement contra o assédio nas ruas. Eu acho que isso é muito importante quando a gente tem grandes marcas que se colocam em posicionamentos sociais contra violências que são muito sérias. E isso são marcas que a gente sabe que elas estão 100% em alinho com a minha realidade e com o que eu faço aqui, né? Olha os vídeos que eu já falei. Que eu já falei sobre moda. Se a moda é machista ou não. Tem vídeos aqui onde eu falo sobre como a moda nos representa. E isso tudo é muito sensacional. Isso tudo é muito incrível. A gente entender como a moda ela consegue ser tão importante. Tão inclusiva. Bom. Falando nisso tudo, né? A gente ainda tá em maquiagem. Coisas que eu também acho incríveis. São receber produtos como, por exemplo, eu recebi essa nova coleção de dona Catherine Hill. Que, diga, ouse ser você. Que é algo que eu já falei aqui no canal. Eu gosto muito disso, de poder ver meninos e meninas que são maquiagens. E eles me mandaram basicamente tudo, né? Me mandaram as sombras líquidas que eles lançaram agora recentemente. Que são sombras multiuso. Me mandaram batons que tem uma alta fixação. E eu quero testar tudo, né? Como vocês já estão vendo, daqui a pouquinho a gente já vai ter um set de maquiagem completa. Só de recebidos. Será que eu trago esse conteúdo luxo aqui pra vocês, hein, gente? Socorro. E, claro, né, gente? Mais coisas de Dona Avon. Dona Avon, gente, sempre tá ali do meu lado. Nunca esquece de mim. E aqui eles me mandaram mais produtos da linha Power Stay. Me mandaram esse lápis. O que que é isso aqui? Uma caneta delineadora para olhos. E uma coisa, ó, gente, sem demagogia de verdade. Se tem um produto que eu uso de Dona Avon é a máscara de cílios. Hoje eu tô aqui mais cleanzinha, fazendo videozinho. Sem necessariamente estar maquiada. Mas eu uso pencas. E mandaram vários batons da linha Power Stay, que a gente sabe, né? Se a Marta usa e joga futebol por duas horas ali, quem somos nós, né? Pra falar algo contra. E são batons que eu amo. Pra sair embaixo da máscara é sensacional. Pra ir pro rolê com ele embaixo da máscara e ter certeza que você vai chegar e vai estar sempre linda no rolê. É tudo. Avon, sensacional. Empalpa toda a obra. Assim como a bonecucha aqui, né, gente? Maybelline! Gente, Maybelline. Eu adoro receber coisas de Maybelline. Porque Maybelline, a gente sabe que é uma marca de beleza de high-end, de farmácia. Então isso mostra, né, que a gatinha tá com penetração em todos os meios, em todos os lugares. E eles me mandaram a coleção nova deles de City Bronzer. Achei bem legal. Acho que alguns eu vou usar como contorno até. Ficou bem legal. Bem legal mesmo. E temos aqui, gente, um recebidão. Não, esse recebidão aqui chegou faz pouquíssimo tempo, um recebidão de Natal. Olha o tamanho dessa caixa. Que é de nada mais, nada menos do que grupo boticário. Então, eu adoro fazer vídeo de recebido que bota as gangues rival no mesmo vídeo. Porque, né, todo mundo produz coisas incríveis. E aí aqui, como a gente pode ver, eles têm muitos produtos que são da... de todas as marcas, né, que a gente tem no grupo boticário. E como eu tava falando pra vocês, é incrível poder fazer trabalhos imensos com marcas que têm uma abrangência tão grande na vida do povo brasileiro, né? Socorro. Então aqui a gente tem, gente, tem perfume, tem maquiagem, tem skin care, que a gente ama. Gente, eu tava louca pra abrir essa nécessaire, que eu deixei pra abrir com vocês. E ela é o que? Nada mais, nada menos do que da linha Siege, de Eudora. Ah, então aqui eu já vi que vai ter muito skin care sensacional. Socorro, gente. Meu Deus do céu. Eu tô muito feliz de poder ter sido lembrada. E não só ter sido lembrada pra um recebido, assim, no final do ano. Mas ter sido lembrada, ter sido paga e ter feito muito trabalho com marcas tão incríveis. Tem muita coisa, gente. Tem muita coisa dentro da caixa mesmo, mas ainda tem muito recebido aqui do lado. Socorro, socorro. E aí, meu Brasil? Além disso tudo, a gente também tem aqui, ó, perfumaria. Isso aqui eu achei muito chique, porque eu recebi de dona L'Oreal Lux. L'Oreal Lux. Chique. Porque é um Angel de Mugler. The Circle. Eu recebi esse perfume eu sempre quis ter, gente. Eu acho isso sensacional. Atingir esses lugares, sabe? Eu acho que tá dividindo esse momento com vocês. Tá sendo uma das coisas mais incríveis do meu ano. E é uma meta poder fazer cada vez mais. Não, olha esse buquê de flores. O cuidado de eu receber flores que eu vou ter, que eu vou conseguir cuidar, né? Que são flores que não precisam de cuidado. A laca! E eu recebi aqui linhas de skincare de dona Eudora. Que eu estou o quê? Louca para testar. Louca, louca, louca para testar. Então, ainda mais skincare. Mais coisas incríveis de marcas sensacionais que estão aí olhando por mim. E o Boticário, novamente. É que esses recebidos, gente, faz muito tempo que eu não fazia recebidos. Então, por isso que eu estou recebindo várias coisas que são da mesma marca e que são produtos diferentes. Porque alguns eu recebi muito antes. E o que acontece? Esse daqui, esse daqui é um recebido que eu sei que faz muito tempo que eu recebi. Porque eu ainda estava na casa da minha mãe, mas como eu já estava em processo de mudança, eu não consegui fazê-lo antes. Que é de aromaterapia. E eu nunca imaginei que esse é um recebido que ia chegar em melhor momento. Para eu poder deixar a minha casa sempre dentro desse clima incrível. E a gente tem aqui aromaterapias que são para calma na alma, energia para o dia e menos estresse, por favor. Gente, eu já devia ter aberto esse recebido a era. Socorro! Para deixar o clima muito incrível. E são lançamentos de dona Boticário. Que vocês já devem conhecer, é claro. Socorro! Gente, isso daqui, esse recebido aqui, novos formatos em pré. Esse recebido aqui, gente, são as novas linhas de Kiss New York de impresso. Eu fico muito feliz porque antes, hoje, a gente tem a possibilidade de ter essas nails. Inclusive foram feitas nessa madrugada, antes desse vídeo ser gravado. Socorro! Foca nas nails delas. Estão babadeiras. E eu já usei muito dessas unhas. E eu ainda acho elas extremamente práticas. E elas têm aqui novos formatos. E eu sempre precisei muito. Porque quando eu ainda estava em fase de transição, por exemplo, eu não tinha possibilidade de ficar muito tempo com as minhas unhas. Então eu precisava trocar, eu precisava me adaptar a padrões que a sociedade exigia de mim. E hoje, não só poder me reconhecer e me ver da forma como eu sou, ter recebido esse presente de aniversário aqui, ó. Dessa marca que também está sempre do meu lado. Bradesco, que inclusive já patrocinou alguns dos vídeos mais icônicos aqui do canal. Parcerias incríveis no projeto Play de Verdade. Eles me mandaram um presente de aniversário, sério, que eu fico emocionada. Eles me mandaram fazer uma action figure, né? É um pop costume. De mim mesma, gente! Sou eu! Essa bonecucha aqui, ó. Tem fotos minhas no casamento de um primo meu, onde eu mandei fazer esse look. Eu estou muito businesswoman. Olha como eu estou belíssima. Muito séria. Gente, eu achei isso aqui de um mimo, de um carinho, de um cuidado. E é uma caixa que vem personalizada, vem com o meu nome. A equipe do Bradesco me mandou uma carta. Então você sente o cuidado de quando você trabalha com marcas. Gente, o Bradesco é uma marca que é gigante. E eles terem tido um cuidado como esse para entender a representatividade que eu consigo trazer com o meu trabalho, trabalhando diretamente com eles. É incrível. Então eu me senti muito, muito, muito feliz com esse recebido. Gente, não. E o mais incrível é que eles escolheram o Ateliê Superlis, que é o ateliê de uma mulher, para poder falar sobre, para poder trazer toda essa arte, esse trabalho. E ela é uma pessoa PCD, que faz esse tipo de arte. Ela tem, ela fala aqui na carta que ela mandou. Oi, Bielo. Tenho 25 anos e sou autista. O nome dela é Juliana e ela é artesã que te eternizou nesse pop a pedido do Bradesco. Gente, não, é muito incrível. É muito, muito, muito incrível. Foi, eu acho, um dos presentes com o maior cuidado e ter vindo de uma grande instituição ainda deixou mais feliz ainda. Quer dizer que eu posso me conectar não só com pessoas, mas com marcas. Que é o trabalho que ela faz, né? No dia a dia. Socorro. Ai, não vou falar mais, porque eu lembro que no dia que eu recebi isso aqui foi um surto. Generalizado. Na hora que eu abri esse recebido. Socorro. Inclusive, meu amigo Fujita, que deu um oi pra vocês aqui no início do vídeo, tava aqui no dia, na hora. Socorro. Bom, esse recebido aqui maravilhoso, que veio de nada mais, nada menos do que de dona Camila de Lucas. Ela me mandou a coleção nova dela com a Zaxi. Eu amo. Com a Zaxi. E além disso, claro, como boa blogueira, né? O ring light de blogueira que a gente gosta. Para os eventos, para pôr no celular. Gente, tudo, tudo, tudo. E mais legal ainda do que ver o meu crescimento, é ver o crescimento de manas pretas tão incríveis como a Camila, que já era grande, que já era uma gigante. E que hoje pode estar proporcionando momentos como esse para pessoas como eu. Socorro. E aqui, gente, uma parceirinha que a gente ama, que é Roku, Roku TV. Gente, a gente sempre tem essa coisa com TVs inteligentes. E aí a Roku sempre me manda coisas. Me mandaram isso daqui, ó. Pra promover a quinta temporada de La Casa de Papel. Mais uma Roku TV. Eu já tenho uma. Isso daqui eu tô pensando se eu não faço um sorteio pra vocês no início do ano, hein? Vocês acham que vocês iam gostar? Posso fazer lá no meu Instagram. E me coloca aí nos comentários quem quer ganhar essa Roku Express, que ela é babadeira. E é claro, né, gente? A gente tá no final do ano. Um bom panetone que a gente ama. Socorro. E eco bag, né? Porque pra dar rolê, eco bag é tudo na vida delas. Socorro. Eu amo. Aqui a gente tem o quê? Nós temos um bom recebido. Gente, esse daqui eu nem sei como é, que eu consegui me segurar até hoje pra mostrar pra vocês. Porque agora a gente tá entrando, né, nessa Seara, que tem aqui muitas comiduchas. Gente, Twix. Olha essa caixa. Cheia de Twix. Meu Deus do céu. Eu adoro ser notada por marcas de comida. Marcas de comida. Mande os rangos pra boneca, que ela ama. E aí nós temos quem? Coca-Cola, gente. Pensa numa coisa que é muito Natal. Coca-Cola é muito Natal. Eles mandaram pra mim versões da Coca-Cola sem açúcar, da Coca-Cola com açúcar, que a gente já conhece. E mandaram também uns kits pra que eu pudesse presentear algum vizinho. Eu achei isso tão incrível, de um toque tão gostoso e tão genial. Porque, né, como eu já falei pra vocês, eu acabei de me mudar. E tô vivendo aí essa emoção. É a primeira vez que eu moro num apartamento, né? Então tem toda a minha relação com os vizinhos e tudo mais. Eu acho incrível. E pra quem não sabe, quem viu meu vídeo de aniversário, viu que eu recebi muita coisa, né? De alguns drinks. E recebi esse daqui, que é um Tennessee Genese Apple. Socorro, é uma Jack Daniels com uma taça luxuosíssima. Eu amei, gente. Eu amei. Porque eu acho que isso tudo remete a essa coisa de família, de comemoração. Você estar com pessoas. Eu acho assim, se você não gosta de beber, não tem que beber. Tá? Tá tudo certo. Mas é uma coisa que deixa a gente, às vezes, um pouco mais sociável. E que faz com que a gente tenha esse relacionamento mais próximo ainda com as pessoas que a gente ama. Então isso é muito incrível. E pra além disso, gente, essa caixona aqui. Essa caixa aqui eu já abri, graças a Deusa. Porque ela abria e estourava uma bomba de Doritos aqui. E são a linha nova deles, de Doritos, que agora vem enroladinhos, enroladinhos. São os caninhos de Doritos de explosão. Que sempre vem, eles sempre lançam no final do ano, uma versão mais apimentada, né? De Doritos. A gente gosta de uma boa pimentucha, mas sabe o que eu amo nesses recebidos, gente? Almofada! Gente, olha esse rolinho aqui, ó. Que delícia, pra tirar um cochilinho? Tirar um dois? Gente, não. Apaixonada, né? Apaixonada. Acho que tudo isso é um cuidado que você tem, que as marcas têm. Eu acho que assim, você ter recebidos que são de qualidade, você ter marcas que estão pensando e que querem associar o nome a você, é muito incrível. E mais de 60% das coisas que eu mostrei aqui, não são só recebidos, que foram apenas recebidos pra eu mostrar de graça. São marcas que já vieram desenvolvendo um trabalho incrível comigo esse ano, já estão numa conversa pra um próximo ano. E tudo isso é um upgrade de vida e de posicionamento de uma pessoa trans, preta e gorda maior. E que eu consegui mudar e ter esse mindset nesse ano de 2021. Então eu tô muito feliz. Eu acho que uma das maiores metas é que isso se propague e aumente no ano seguinte. Esse daqui é o último recebido que eu deixei, que é também de Bradesco, que é falando sobre um trabalho excepcional que foi feito, que foi um trabalho de bravos, que é um trabalho aonde foi lançado um material falando sobre a comunidade preta, um trabalho feito para a comunidade preta. Me mandaram um bom chandon, que é uma coisa que a gente ama. Um kit de pipoca pra eu poder assistir o filme, além de um cartaz. Gente, olha isso aqui que incrível pra você pôr assim, ó, no colinho e comendo. Mas eu acho que o mais sensacional de tudo isso é você ter uma marca que pensa e que faz algo pra comunidade, que está fazendo a diferença. Hoje, eu lembro que quando eu fiz um curso de marketing, eu tive algumas aulas de PP, de publicidade e propaganda, onde falavam, se você quer entender no mercado hoje, aonde tá sendo investido o dinheiro e qual é a melhor forma de você fazer propaganda e caso você não consiga fazer pesquisa, mire nos bancos. Porque os bancos, instituições financeiras, são lugares aonde trabalham com dinheiro e eles precisam fazer esse dinheiro rodar. E hoje, quem tá lindamente trabalhando com comerciais, com propagandas que estão realmente inclusivas e projetos sensacionais, são os bancos. E olha, o Bradesco foi uma ótima parceira. Tá ok, gente? Bom, meu Brasil... Vamos tirar tudo daqui. Gente do céu, eu voltei do futuro para dizer que faltou um recebido incrível, que esse daqui é o da Patrícia, da Patrícia Mano. Ela é maravilhosa, ela é uma artista. E ela fez dois quadros pra mim, que eu vou precisar de muita ajuda pra abrir. Vamos tentar abrir esse aqui, ó. Vamos tentar tirar o papel sem mim. Meu Deus! Gente, ela mandou aqui, ó. Salve, rainha de Wakanda! Que este presente lhe encha de alegria e todas as cores do arco-íris. Um beijo, Pat. PS. Nome das obras técnicas estão nos versos das obras. Gente, não. Olha isso aqui. Bum! O nome desse quadro aqui, ó. É sobre... Gente, socorro! Colagem de fotos públicas e autorais. Mais frases, Bielos. E frases, Patrícia Mano. Mais pintura acrílica sob painel. 80 por 80. Gente, olha isso. Que coisa sensacional. Meu corpo é político. Gente, eu tô passada. Eu tô passada. Isso aqui é muito lindo. Muito, 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 muito lindo. Obrigada! Gente, isso aqui é reflexo. Isso aqui é reflexo de todo um trabalho que foi desenvolvido esse ano. E de pessoas e de tudo. Gente, socorro! Gente! Não, e olha essa colagem aqui, ó. Que linda. Mente aberta. Abertamente aberta. Abertamente aberta. Mente. Gente, é o nome da obra. Eu amei. Amei, amei, amei. E esse daqui é uma obra, uma colagem com fotos autorais. Que a Patrícia me mandou. E eu tô muito feliz. Ela é uma artista que tá o arroba dela aqui na tela. Pra vocês irem atrás. Ela fez uma exposição linda pela cidade de São Paulo. Tinha uma exposição que tava rolando com corações. E um desses corações que são grandes obras de arte era um dela. Então eu tô muito honrada e feliz de poder ter sido presenteada com um quadro como esse, sabe? E como diria a dona Glória Grovinha Caminhada, presenteada. Me sinto em casa louca. Muito obrigada, Patrícia. De verdade, eu tô muito, muito feliz, gente. Bom, gente, é isso. Esse é um ano que pra mim foi um ano muito gratificante. A minha própria trajetória durante esse ano, que pode ser constatada aqui no canal. Os conteúdos que eu posto nas minhas outras redes, sejam ela no LinkedIn, no Twitter, no Instagram. Vocês conseguem ver toda uma trajetória de evolução e de ascensão que ela já me inspira. E eu espero que a minha história consiga ter tocado e inspirado algum de vocês. Tem mais alguma coisa que vocês querem ver? O que não pode faltar no canal da Bonecuxa em 2022? Me conta aí. Vamos fazer esses planos juntos? Pra gente já começar a trazer esses conteúdos pra vocês? Quem sabe a gente até não aumenta a frequência aqui no canal, hein? Socorro, eu ia amar. Bom, meu Brasil, é isso. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, dar like aqui nesse vídeo e de mandar, ó, joga nos grupos da família. Porque quando uma mulher preta se move, ela move toda a sociedade. Já dizia o velho ditado. Socorro! Então, é sobre meu Brasil e até 2022! Beijo, beijo! Beijo, beijo! Obrigado.